aqui eu bora, bora, bora que mal um, olha o pessoal, eu vou lá, o que está aí aqui é a Praia dos Carneiros do restaurante, bora, bora, que eu estou aqui os turistas aqui, graças a Deus hoje estão aqui estão se divertindo eles estão ali quem quiser aparecer aqui na Praia dos Carneiros pode vir está convidado